Olá pessoal do TV Monsa Obra, eu sou Isis do Instagram Cores e Mais Amores e a Tinta Ziquini me convidou para fazer uma coisa que eu adoro, que é repaginar objetos aqui em casa. Vocês sabem que nada se perde, tudo se transforma, é só usar a tinta certa do jeito certo que dá para recuperar aquele objeto que seria jogado fora. Então a gente separou aqui uma mesinha de MDF, uma lixa, um pincel e a tinta Dialine Topa Tudo. A Dialine Topa Tudo é um esmalte que possui secagem ao toque de 30 minutos e 10 anos de durabilidade. Pinta todos os tipos de superfície, como alvenaria, madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC. Sua fórmula apresenta baixo odor e proporciona uma película extremamente lisa, que dificulta a aderência de sujeiras e facilita a limpeza. A Dialine Topa Tudo possui acabamento de alto brilho, acetinado e fosco, e é ideal para repaginar a mesinha da Isis. Então vamos começar. Primeiro a gente vai usar uma lixa para madeira com grana 180, e a ideia é lixar para criar porosidade e aderência para pintura. Aí eu vou dar uma dica extra, sempre que eu vou lixar uma superfície, eu sempre pego uma... aqui eu uso um apagador, tá? Então eu pego a lixa, enrolo no apagador e isso facilita de fazer o movimento. Agora a gente vai remover o pó com um paninho úmido e depois selar a madeira com inquinicomplemento. Pode ser com fundo branco para madeira ou com Dialine fundo multiuso. Agora que a superfície já está limpa e sem poeira, a gente entra com o fundo selador. Depois que secar, a gente vai iniciar a pintura com a Dialine Topa Tudo. Vê só como é fácil de fazer. A gente vai usar cinco partes da Dialine para até meia parte de água. Então se a gente for usar, por exemplo, 500ml da tinta, você vai usar 50ml de água. A proporção é sempre 10%. Mistura bem e está pronto para pintar. Normalmente, duas a três da mão já são suficientes. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem as dicas aí na sua casa. E por falar em dicas, separamos uma dica extra para vocês. Então, abre aí a câmera do celular, acesse o QR Code que aparece aqui no canto da tela e veja o conteúdo que preparamos lá no Instagram da Tintas e Kine.